Seja muito bem-vindo ao canal Mundo Oculto, eu sou o Senhor Oculto, mistérios, ufologia, contos de terror e notícias globais. Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos à escuridão. Vamos falar do governo. O que vocês acham? Será que o governo brasileiro é controlado pela elite global? Bom, na minha opinião, na minha sincera opinião pelo que eu já estudei, tem uma prova que o governo brasileiro, ele é controlado pela elite mundial, elite global, pelos Illuminati. Eu acredito na existência dos Illuminati, através de estudos, e cheguei a um ponto de conclusão que, sim, pra mim, que existem os Illuminati. Por que, Senhor Oculto? Por que você acha que os Illuminati existem? Bom, pelo simples fato do jogo de cartas dos Illuminati, que existiu, durou um ano nas bancas, e depois foi removido, tiraram, recolheram. Eu acho que ele foi criado em 1900 e lançado em 1995, e retirado em 1996, agora eu não me lembro muito bem. Eu estou fazendo um vídeo sem roteiro, de cabeça mesmo. Então, pelo seguinte fato dessa carta, em uma das cartas do deck, tem uma pirâmide amarela em cima do palácio. Onde fica lá, né, o presidente, em cima do palácio. Ou seja, e se eu não me engano, a tradução está aqui, a elite global controla o governo brasileiro, entendeu? Eu estou fazendo um vídeo de cabeça, galera. É mais ou menos isso aí. Eu estou fazendo um vídeo sem roteiro, um vídeo bem rápido. Então, é por esse seguinte fato aí que eu acredito. Por essa carta, nesse jogo. Por que eu acredito? Porque lá, tem muita profecia. Que se cumpriram. Comandadores Gêmeas, e outras a mais aí. De atentados, do tsunami no Japão, entendeu? E se cumpriram. Porque o jogo, ele foi criado antes dos atentados. Antes dos atentados. Então, essa foi a conclusão. Antes, quando eu ficava pesquisando sobre a elite, as sociedades secretas, etc. Foi isso que me levou a acreditar e a pesquisar mais. Foi um vídeo rápido. Eu estou meio sem tempo para postar vídeo no canal. Estou na correria do dia a dia aí. E é isso. Deixe sua opinião abaixo aí, nos comentários. Nos vemos até o nosso próximo vídeo. Um forte abraço a todos. Fui.